buja o Atl technical. agor.serse entai eu vo o ser jantar então já sei já sei eu já venho 15 minutos 15 minutos já entro então estou onde jantar e assim vou jogar em vez de fazer mais um babo não seja senhora por um monte de isla Foda-se, foda-se, olha esse, vá, tchau. Tchau, até já. Olha, já não vou, já não vou, já não vou. Que safoda jantar. Eu vou para o David, vou para o David. Eu vou para o David, tchau. Já vou mandar parte, tchau. Olha, ele foi.